Música Enquanto o elenco da categoria principal se representa no próximo dia 2 para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, as categorias de formação da locomotiva estão de olho no Campeonato Paulista das categorias Sub-15, 17 e 20. Ontem em Araraquara, em jogos treinos realizados no Parque do Pinheirinho, o Sub-15 e o Sub-17 enfrentaram o Mirassol, enquanto o Sub-15 ficou no empate em 0 a 0 com os adversários, o Sub-17 foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Já na Fonte Luminosa, em jogo treino que aconteceu no período da tarde, o Sub-20 derrotou a equipe Sub-23 do Grêmio Catando Vence, placar de 3 a 2. Quem também entra em campo neste final de semana pelo Campeonato Paulista são as Guerreiras Grenas. A categoria feminina da locomotiva recebe o Embu das Artes neste sábado, às 15h, na Fonte Luminosa, pela primeira rodada do estadual. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, o técnico Celso Boff e a goleira Luciana falaram da expectativa para a estreia da AF na primeira competição do ano. É uma equipe nova, que faz dois anos que disputa o Campeonato Paulista, na primeira vez que participou já conseguiu uma vaga para o brasileiro da Série B, então eu acredito que é uma equipe que não vai vir aqui simplesmente para jogar, vai jogar com todas as forças que tiver e com todas as jogadoras que tiver. É um time, para mim é novo, porque eu nunca tinha visto eles jogando, é o segundo ano no Paulista, e como qualquer campeonato e qualquer adversário, a gente fica sempre apreensivo. A gente está na expectativa de fazer um bom jogo sábado.